Oi gente, já comecei aqui no meu trabalho, eu já fiz um trabalhozinho hoje mais cedo, né? Fiz aqui o meu vestido longo, até fiz um vídeo aqui, depois vocês vão ver o modelo em que ele é. Gente, ontem eu comecei a fazer essa brusa, até também fiz um vídeo aqui mostrando. Só que eu coloquei um elástico aqui, mas eu não gostei. Agora eu vou colocar a lastec, que eu acho que assim vai ficar mais legal. Às vezes eu faço uma peça, se eu não gosto, eu não deixo ela. Agora eu vou botar a lastec na parte de baixo, né? Eu tinha botado só um elásticozinho, mas só que era só pra segurar embaixo, né? Essa parte de baixo. Agora eu vou botar um pouquinho de lastec mais acima, pra ele ficar mais bonitinho. Depois vocês vão ver. E é isso aí, gente. Vou continuar aqui no meu trabalho, tá?